Israel Espíndola, o que você começa destacando nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, vamos falar de um caso aí que chamou a atenção de violência doméstica aqui na rua Wilson de Carvalho, Viana, no bairro São Jorge. De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 5h30 da tarde quando uma mulher grávida de 5 meses foi espancada pelo marido. Bom, nós procuramos aí essa vítima, nós não encontramos, mas essa pessoa que é testemunha viu o ocorrido e ela pede, é claro, pra não ser identificada por precauções também, mas vai contar pra gente o que realmente aconteceu. Muito bom dia, o que realmente aconteceu? Bom dia, o que aconteceu é o seguinte, o rapaz é um rapaz de 58 anos, é um rapaz trabalhador, a mulher que morou com ele, morou com ele há algum tempo aí, a mulher vivia traindo o rapaz, eu acho também que foi uma atitude muito errada da parte dela, porque ela traiu ele, ela vivia gastando o cartão de alimentação dele com bebida, ela não comprava as coisas pra família, pros filhos dela, ela não compra as coisas de comida pra filha dela, a mãe dela vive reclamando dela porque ela nunca trabalhou, ela também não é uma pessoa, o rapaz também não é uma pessoa mal, mas ela que foi a culpada. Nem toda vez que, nem toda vez um homem tá errado, sempre tem uma culpinha da mulher, só que existe essa lei, essa Maria da Penha, essa Maria da Penha também tá estrovando muito relacionamento, essa lei Maria da Penha tá estrovando muito relacionamento, eu acho que tinha que rever também um pouquinho o lado do homem e esquecer um pouquinho da mulher, porque também nós também temos direito. Muito obrigado e Deus abençoe. Tá certo, eu que agradeço. Pois é, Ana, deixa eu só fazer um registro aqui do boletim de ocorrência, que acontece o seguinte, que este homem aí, então, ele trabalha em Ribas do Rio Pardo, ficou sabendo das traições dessa mulher, veio de Ribas do Rio Pardo até Três Lagoas, abordou a mulher aqui por volta das 15h, às 17h30, na rua Wilson de Carvalho, desceu da motocicleta e já começou a ir bater nela. Ela fugiu pra dentro de casa, ele foi, correu, conseguiu alcançar essa mulher e lá dentro da casa ainda continuou as agressões. Em determinado momento, ele pegou uma chave de fenda e tentou golpear essa mulher com a chave de fenda. Foi a filha dessa mulher, uma criança, que conseguiu agarrar esse homem e desarmá-lo aí, tirar essa chave de fenda. O SAMU foi acionado pra socorrer essa mulher, levou ela até a UPA, onde ela recebeu aí todo o atendimento médico. Como eu disse, ela está grávida de cinco meses e o autor dessa agressão é o pai da criança. Essa testemunha que ouviu tudo isso, porque o caso aconteceu aqui às 17h30, no meio da rua, e muita gente presenciou aí essas agressões. É a opinião do cidadão, a gente respeita a opinião de todos, mas nada justifica a violência que foi cometida. Ana, daqui a pouco eu volto, Ana, com mais um caso de estelhanato aqui em Três Lagoas, hein, Ana? Toda semana a gente está aí comentando, dando o alerta, as pessoas não estão aí acreditando. É daqui a pouco. A gente abriu o RCN Notícias de hoje, falando sobre violência doméstica, esse homem que agrediu essa mulher. Israel Spindler, quais são as informações que você tem ainda sobre este caso? Olá, Ana, novamente muito bom dia. Estou falando aqui da rua Wilson, Ed Carvalho, no bairro São Jorge, e muita gente viu essa agressão porque foi em plena luz do dia, às cinco e meia da tarde, essa mulher havia buscado outra filha na escola, estava transitando por essa rua, quando este homem abordou ela com uma motocicleta. Nós iniciamos, como você mesmo disse, com uma testemunha que assistiu toda a violência, e depois disso outras pessoas passaram por nós aqui também comentando. Independente dessa mulher, é que a fama dessa menina, dessa mulher de 39 anos, aqui na rua, no bairro, não é muito benquista, viu, Ana? Ela tem outras filhas, e quem cuida dessas crianças é a mãe dela, ou seja, é a avó da criança. Diz que é uma pessoa que fica se envolvendo com outros homens, ingerindo bebida alcoólica durante a semana, ou seja, é uma pessoa que não tem muita responsabilidade. independente ou não dela ser verde, amarela, vermelha, o que ela faz da vida dela, nada justifica a violência. Este homem de 55 anos aí, agora vai ter que se explicar com a justiça sobre esta violência, ou seja, acaba estragando a vida aí deste trabalhador que vai ter que prestar conta com a justiça, porque, como nós estamos dizendo aqui, nada justifica se a mulher, ela é namoradeira, se ela é verde, se ela é amarela, é um problema exclusivamente dela, cabe ao homem aí, que se relacionou com ela aí, tomar a decisão de deixar ela e seguir a vida, e não espancar essa mulher, como foi que aconteceu aqui na tarde de ontem. Ele abordou essa mulher, começou a bater nela no meio da rua, ela conseguiu fugir para dentro de casa, ele correu atrás dessa mulher novamente, dentro da casa aí, ele deu puxão de cabelo, ela caiu no chão, ele começou a desferir socos, pontapés nessa mulher, e com uma chave de fenda que estava em cima da mesa, ele tentou golpear essa mulher aí, foi a filha dela, uma menor de idade, que conseguiu agarrar esse homem e desarmá-lo, tirar essa chave de fenda para algo pior acontecesse. Bom, de acordo ainda com as informações, os familiares acionaram o SAMU e também uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar veio até aqui ao local atender esta ocorrência. Quando a Polícia Militar chegou, este homem já tinha fugido aqui deste local do bairro São Jorge. Novamente, Ana, muitos vizinhos não são muito fãs dessa mulher por conta da vida que ela leva, mas isso não justifica a violência que foi praticada por este homem de 55 anos. Ana?